Olá doutora, o que é seu nome? Meu nome é seu fumaça. O que você está sentindo? Olha, eu sinto aqui, 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 aqui doutora, e principalmente no meu dedão do pé. Mas o senhor quer dar uma mal calada? Olha, eu quero primeiro que o senhor consulte, bota isso aqui no meu peito. Tá bom. Mais danadinha pequenininha, mais a médica é uma anãzinha, espia, coisinha mais fofa essa não. Tá? Quer uma bela? Passa aqui, passa no meu coração, para ver se está batendo. Pô, está batendo muito. Tá? Tá. Muito bem. Ah, pode estar aqui, né, para ver se está doendo, né? Espera aí, viu? Tá bom. Maria, é hoje. De novo não. Cuidado, hein, minha filha? Hum. Ai. Eu não deveria ter vindo, minha filha. Eita, não. Eu vou botar um curativo. Quer pegar o curativo? Não, curativo que eu quero correr daqui. Tchau, doutor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.